Muito bem, tá pronto. O que você acha? Boa, parece perfeita daqui. Eu não sei, eu acho que aquele lado tá mais alto do que esse. Ah, não é isso, eu tô falando da sua bunda. Olhando daqui, tá até parecendo a da Jennifer Lopes. Você não consegue ver, mas eu fiquei corada. Muito bem, agora só falta colocar a barra. Quer fazer as honras? Ah, sim. Deixa comigo. Me passa isso pra cá. Eu quero só ver a cara do Calvin quando ele me... Olhando pelo lado bom, nós duas temos bundas lindas. Qual é, Dave? Anda logo. Quanto tempo ainda vai levar? Para de me apressar. Você disse que eu posso ir no banheiro uma vez por estado. É isso aí. E você já gastou quando paramos naquela cidade fantasma do Velho Oeste. Não, eu não gastei, não. Eu fiquei com medo do banheiro ser assombrado e eu não consegui fazer xixi lá. Tá bom. Você não gostou da cidade fantasma, mas eu aposto que vai gostar da próxima parada. Eu também aposto que vou. É isso aí, esse é o espírito. Porque vai ser a exposição de carro. Tá. Mas a gente vai passar direto pelo maior balde do mundo. E Calvin vai ser um balde de água fria perder essa chance. Mas isso vai ter que esperar. Porque de agora em diante não vamos fazer mais paradas. O que aconteceu? As rodas estão patinando na areia. Tomara que não seja areia movediça. Foi assim que o xerife da cidade fantasma morreu. Atolamos. Espero que esteja feliz. Não, eu não estou feliz, não. Apesar de que eu estou mais feliz do que o lagarto em que eu fiz xixi. Então tá. Vamos tentar mais uma vez. Tá legal. Só me dá um minutinho. Tá fazendo o quê? Eu tô focando a minha energia. É uma técnica de karatê que eu uso pra quebrar tábuas. Ou pra não chorar quando eu machuco a minha mão nas tábuas. Tanto faz. Empurra logo esse carro. Ó, cobra-caria. Ok, pronto. Um. Dois. Três. Porcaria. Estamos presos. E isso é culpa sua. Qual é, Calvin? Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. A gente pode tentar colocar alguma coisa embaixo do pneu e ver se conseguimos tração. Tipo um pedaço de madeira? Não. Você. Tá legal. Olha, isso não é grande coisa. Vamos só chamar um guincho. Eu tenho certeza que a gente vai estar de volta na estrada em meia hora, tá? Tá focando sua energia outra vez? É porque eu não tenho sinal nenhum e eu tô me preparando pra ser colocado debaixo desse pneu. Ótimo. Eu também tô sem sinal. Viu? É isso que eu ganho por te ouvir. Vai ser legal. O importante é a jornada. Ó, não. Eu tô sozinho no deserto. Eu nunca disse isso. Mas vai dizer agora. Prontinho. Isso tá pesado pra você também? Não pra mim. Os meus braços são fortes. O Grover era um bebê gordo. Ai, vamos colocar no chão. Prontinho. Não foi tão difícil. Uma pena que aquele idiota da loja de ferragens não pode ver a gente. É mesmo. Perguntando sempre pra gente. Vocês sabem o que estão fazendo? Vocês sabem o que estão fazendo? Pois é. É, amigo. Você se acha demais só porque te colocaram pra fazer cópias de chave? E também se não fazem colete do seu tamanho, não use um, tá vendo? Não use um. E aí? O que vocês estão fazendo? Nós quebramos a janela sem querer, então vamos trocar o vidro. Não. Sabem mexer nisso aí? Por quê? Porque somos mulheres? O quê? Não. É só querer saber se precisam de ajuda. Ah, então você vai botar banca de mansplaining? Na verdade, mansplaining é quando um cara... Tá, 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 tá bom. Então você agora vai fazer mansplaining de mansplaining? É, quer saber? Por que não volta lá pro seu balcão e faz umas chaves? Ah, tá bom. Já que vocês dão conta disso aí, eu vou lá comer alguma coisa. É, puxa o carro. É, volta pra cozinha que é o seu lugar. Ai, suas migas, vamos colocar o vidrinho novo, né? Vamos lá. Ok. Pronto. Aqui. Ai, meu Deus, olha só. Tá parecendo. Encaixou certinho. Estamos indo bem. Tá parecendo o novo. O que aconteceu? Não tá enxergando? Tamo quebrando tudo.